Céu nublado Pedras enfeitam a minha rua Feito eu, estou triste sentindo a falta sua Aqui o silêncio me faz recordar nosso amor Não dá pra aceitar que tudo acabou Mande um sinal que eu possa ver Eu não aprendi a ficar sem você Devolva o som que você levou Clarei ao tempo que você fechou Mande um sinal que eu possa ver Eu não aprendi a ficar sem você Devolva o som que você levou Clarei ao tempo que você fechou Céu nublado Ninguém pra me aquecer Esse frio, esse vento em meu rosto Me faz lembrar você Violetas enfeitam a minha rua Feito eu, estou triste sentindo a falta sua Aqui o silêncio me faz recordar nosso amor Não dá pra aceitar que tudo acabou Mande um sinal que eu possa ver Eu não aprendi a ficar sem você Devolva o som que você levou Clarei ao tempo que você fechou Mande um sinal que eu possa ver Eu não aprendi a ficar sem você Devolva o som que você levou Devolva o som que você levou Clarei ao tempo que você fechou Clarei ao tempo que você fechou Clarei ao tempo que você fechou Que você fechou Clarei ao tempo que você fechou Obrigado.